Música Chapecó vai receber a quinta edição do programa Alesc Itinerante. Nos dias 26 e 27, a Assembleia Legislativa estará no Complexo de Eventos Tabajara, analisando projetos para o Oeste. Também teremos as reuniões das comissões e as sessões com espaço de fala para entidades. O Alesc Itinerante faz parte dos 190 anos do Parlamento Catarinense e busca aproximar o Legislativo da população. Música Música